Da Estrela, o carrinho azul, embaixo não a bolha, embaixo ele está quebrado, tem umas trinca As rodas traseiras dos dois carrinhos estão ruins, são de borracha, estão ruins Aqui ao passar, esse o 94 aqui, ele funciona, o outro que é o P2, ele não está aceitando Ele não sei o que é, se é algum mau contato, é que vamos zerar a contagem agressiva Então como as rodas estão ruins, eles dançam muito Então os dois funcionando, o 94 aqui, passou, então eu vou bem devagarzinho Então os dois funcionando, só que as rodas estão ruins, embaixo da carroceria, embaixo está ruído o azul Se eu correr muito aqui, ele sai do trilho, então ele vai sair Aí ele vem do trilho Ele sai do trilho Mas se está funcionando, só precisa de manutenção nos carrinhos